Olá, me chamo Liliane Fernandes, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve lá, dá o seu joinha, compartilha esse vídeo e hoje nós vamos estar falando de um Deus, de um Deus que transforma poucos recursos em muitos para alimentar uma multidão então eu quero te convidar nessa hora a abrir sua Bíblia lá rapidinho em Mateus 14, 13 e a palavra do Senhor vai lhe dizer para que indo pelas aldeias comprem para si o que comer Jesus porém lhes disse, não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer mas eles responderam, não temos aqui senão cinco pães e dois peixes e então ele disse, trazemos e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva tomando cinco pães e dois peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou e depois tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes a multidões todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda doze cestos cheios e os que comeram foram cerca de cinco mil homens, além de mulheres e crianças e a palavra do Senhor vai nos dizer que havia mais de cinco mil homens ali sem contar crianças e mulheres eles deixaram tudo para trás não mediram esforços para estarem com Jesus hoje muitas vezes como igreja do Senhor nós temos medido esforços para estarmos na casa do Pai às vezes é uma dor de cabeça às vezes estamos cansados porque chegamos no trabalho cansados ou às vezes são os nossos filhos e aí nós começamos a colocar obstáculos e nós não vamos para a casa do Pai ali, aquela multidão deixou tudo para trás porque eles entenderam que só na presença do Pai nós temos tudo aquilo que nós precisamos e eles então estão ali ouvindo Jesus não se importam com o tempo quantas vezes nós corremos para a presença de Jesus e ficamos olhando no relógio porque nós já achamos que ficamos muito tempo na presença dele ali aquele povo ficou na presença do Senhor eles não se importavam e foi os discípulos de Jesus que vão até Jesus e começam a dizer Senhor, já está tarde já está tarde como é importante estarmos na presença do Senhor por inteiro e Jesus ali curou alguns enfermos que estavam no meio deles Jesus Ele te ama e Ele também quer suprir a sua necessidade outra coisa que eu aprendo nesse texto é que Jesus pega aqueles poucos pães e aqueles poucos peixes e Ele então olha para os céus agradece e ali Ele distribui para os seus discípulos e aqueles discípulos distribuem para a multidão às vezes o que está faltando na sua vida é você ser grato pelo que você tem às vezes parece ser tão pouco mas Jesus quer ver você sendo grato por esse pouco talvez está faltando esse agradecimento esse agradecimento vindo da sua parte para que Jesus possa trabalhar na sua vida de repente hoje você está aí desesperado o desemprego tem batido na sua porta e você não sabe o que fazer como vai fazer para alimentar a sua família essa multidão e eu quero te dizer eu aprendo que essa multidão entendeu que é na presença de Jesus e eu quero te dizer nessa hora é na presença de Jesus que você vai encontrar a solução para todos os seus problemas seja Ele financeiro, emocional eu não sei qual é o tipo de problema que você tem passado mas é na presença de Jesus sendo grato pelo que você tem que Jesus na hora certa Ele vai suprir todas as suas necessidades e eu quero terminar esse vídeo agora dizendo para você não coloque limites nos seus sonhos coloque fé e que o Senhor venha te abençoar que o Senhor venha visitar a sua casa a sua família e agora suprindo todas as suas necessidades corra para os braços do Pai é nele que nós encontramos a saída para todos os nossos problemas em nome de Jesus que o Senhor venha te abençoar amém